Olá, amigos, tudo bem? Chegamos à terça-feira e o título da lição dessa semana é fantástico, é A Reforma Continua. Olha que interessante esse tema, falando sobre reforma. Às vezes nós achamos que a reforma já ocorreu historicamente lá no passado, mas não, a reforma ela continua, porque agora nós temos a Bíblia Sagrada como a verdade em nossas mãos e precisamos então nos ajustar às palavras da Bíblia Sagrada para estarmos preparados para sermos iluminados com a glória de Deus. Por isso que Deus separou um povo, uma igreja, o povo que é dele, para anunciar, abreviar, amar e aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto isso acontece, é um povo que permanece fiel na palavra, tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática e tem o Espírito Santo como aquele motivador colocando nessas pessoas o querer, mas também como o capacitador colocando nessas pessoas o realizar, o executar, o realmente colocar em prática aquilo que se aprende. A motivação e a prática, o querer e o realizar. E esse povo é incumbido então a anunciar essas boas novas da volta de Jesus Cristo. E o interessante é que nós sabemos que esse povo é o povo remanescente de Deus, que cremos que é a igreja adventista, uma igreja que nasce da profecia. Lembra ali no Apocalipse? A profecia do livrinho que foi doce na boca e amargo no estômago? A decepção que na história do movimento do advento ocorreu? Então, é sobre este povo que a Bíblia vem falando, principalmente um povo preparado para os últimos momentos da história dessa terra. E aí, já tá com a sua Bíblia na mão? Pega aí Apocalipse, capítulo 18, verso 1, porque eu tenho uma pergunta pra você. Olha o que diz esse verso, ó. Capítulo 18 de Apocalipse, verso 1. Diz assim. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então, vou pra pergunta. E eu já tenho aqui preparada a pergunta. A pergunta é a seguinte. Quais três coisas João disse sobre este anjo? Quais foram as três coisas que João disse sobre esse anjo? Bom, tá bem simples, né? Essas três coisas são as seguintes. Olha só o que o texto diz. Primeiro, vi descer do céu. O anjo vinha do céu. Vinha da presença de Deus. Esse anjo é um anjo que vem trazendo uma mensagem importante. Ele vem com uma função importante. Ele desce do céu. Então, a primeira coisa que João diz é que ele desce do céu. A segunda coisa é que ele tinha grande autoridade. Olha que importante. Na lição desta semana, vem dizendo que a palavra grega para a autoridade ou grande autoridade é a palavra exousia. Essa palavra é aplicada em outros momentos no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 1, Jesus dá autoridade aos discípulos. Uma autoridade sobre principados e potestades. Ou seja, uma autoridade para expulsar até demônios. Mas também em Mateus 28, você vê ele dizendo assim, Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. E aí ele fala o grande id, a grande comissão do Novo Testamento. Dizendo id e faça o quê? Faça discípulos. E aí você percebe que a palavra exousia, ela vem em alguns momentos Jesus dando autoridade. E esse anjo também vem com autoridade. Autoridade divina. Olha que importante isso. E essa autoridade, e ele vindo do céu e vindo com autoridade, é para quê? Veja, ninguém ficará na escuridão. Todos serão iluminados. Todos reconhecerão que o Senhor é justo, que o Senhor é o justificador. Todos verão que realmente o Senhor é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Todos. E a glória iluminará toda a terra. Essa iluminação, ela pode ser considerada a princípio como um conhecimento. Todos reconhecerão esse poder, essa autoridade que é do nosso Deus. É interessante que no capítulo 18, você também encontra um chamado a sair. No verso 4, diz, Retire-se dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar-lhes do seu flagelo. Falando da queda da Babilônia, que era necessária a saída do povo de Deus. Veja bem, precisamos levar o evangelho a todas as pessoas. Para que no momento certo, elas possam se retirar da influência do poder da Babilônia. Isso é importante. E sobre as questões dos últimos dias, como nós podemos definir de quem é a autoridade? Quem é a autoridade na sua vida hoje? Quem tem autoridade? Que seja o nosso Deus. Para que realmente Ele execute em nós o querer e o realizar. A reforma continua. A pregação deve continuar. E nós devemos continuar firmes na palavra. Quero te convidar a orar nesse momento. Peço seus olhos, então. Querido Deus, queremos permanecer firmes na palavra. Queremos que o seu Santo Espírito nos guie, nos executar, mas também coloque em nós a motivação do querer. Cuida de nós. Capacita-nos a permanecermos firmes e anunciar a chegada do Messias, do nosso Cristo, do nosso Salvador. É em nome dEle que nós oramos. Amém.